Oi, 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 galera! Vem comigo, vem com o Valdasso, vambora! Vamos à atualização das informações do Internacional e a minha opinião sobre cada situação, eu sei que vocês estão aqui pra isso também. Vem comigo, mais um jogador anunciado, tem sido um por dia, Robert Renan anteontem e o Alário ontem. Hoje vai ter alguém? Vamos falar sobre essas questões, os meias que o Internacional quer. Descobrimos, né? Os meias que são sonhos do Internacional neste momento eram nomes misteriosos, não são mais misteriosos. Nós vamos tratar sobre eles aqui. E o que o Inter pode anunciar hoje, amanhã, quem é que está encaminhado? Vamos falar sobre tudo isso, segunda-feira começa a pré-temporada do Internacional. Então vem comigo, vem com o Valdasso, mas antes, solta a vinheta! Vamos lá, gorizada! Antes de qualquer coisa, deixa eu lembrar pra todos vocês que estão em qualquer lugar do sul do Brasil neste momento, começando uma grande obra, uma grande reforma, uma grande construção, que você já tem o lugar pra comprar o seu material de construção. Na maior distribuidora de material de construção do Brasil. Eu falo da JR Cimento. Melhor que marcar um gol de placa. Melhor que fechar um brinquedos bom. A JR Cimento, alemão, a maior distribuidora de material de construção do sul do Brasil. Aqui tem tudo o que tu precisa pra chegar de líder. Ferro, aço, cimento, tubos e conexões. A JR Cimento também possui indústria própria, de corte e dobra, telas e treliças. Faça agora, não deixe pra depois. 3, 3, 15, 22, 22. Não tá bom, querido? Abraço. Bom, gorizada, vamos começar. Eu quero falar dos meias. Dos meias que o Internacional tem como sonho neste momento. Os meias que o Internacional quer. E eu falo sonho porque são dois negócios, duas possibilidades bem difíceis neste momento. A primeira delas é o Fred. O Fredinho. Ele mesmo. Ex-internacional, fez carreira na Europa. O Inter quer repatriar esse jogador. Mas a condição pra isso neste momento, ela está próxima do inviável. Pela maneira como as coisas estão colocadas pro Fred neste momento. Ele foi vendido, o ano passado, do Manchester, onde ele foi titular por muito tempo. Ele foi vendido do Manchester para o Fenerbahçe, na Turquia, por 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. E ele tá no meio da primeira temporada dele lá na Turquia e tá muito bem. A torcida gosta muito dele. Então, assim, como é que a gente vai conseguir imaginar um movimento que o Inter possa fazer pra tirar esse jogador de lá? É realmente muito difícil. Vai seduzir pelo vínculo que ele tem com o Internacional? Tá bem. Mas e aí? Como é que tu vai seduzir o clube turco? Então, eu acho praticamente inviável. Eu acho realmente muito difícil. Mas o Inter tem feito tantas coisas aí, né? A gente tá se entusiasmando com tantas coisas aí que daqui a pouco, quem sabe, não exista a possibilidade. E o outro nome ontem. Quem descobriu? Não fomos nós aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Foram os colegas da Alemanha. O jornal Bild da Alemanha ontem trouxe a informação de que o Internacional, além de estar tirando o Borré do Werder Bremen, quer outro jogador do clube alemão. Léo Bittencourt. Léo Bittencourt. Também é meia. Léo Bittencourt. Ele é brasileiro no papel, mas ele nasceu na Alemanha. Ele tem dupla nacionalidade. Ou seja, não contaria como estrangeiro se viesse pro Internacional. Léo Bittencourt tem 30 anos. Tem uma carreira constituída na Europa. Já jogou no Borussia Dortmund, por exemplo. Está bem lá, tem jogado, é titular e os caras certamente dificultariam essa saída. Ele é meia. Lá ele está jogando um pouquinho mais atrás neste momento como titular, uma espécie de camisa 8. Mas ele é meia. Eu posso considerá-lo como meia dentro daquela ideia que a gente tem de ter alternativas ao Alain Patrick, que há muito tempo não tem reserva no Internacional. É um negócio também bastante difícil. É um bom jogador. Quem conhece com mais afinco, com mais detalhes, diz que é um jogador bastante qualificado, assim como é. E eu não preciso nem dizer o Fredinho. Qualquer uma das duas ou as duas contratações seriam maravilhosas para o Internacional. Mas as duas são bastante difíceis. E não existe um processo avançado de negociação em nenhum dos dois casos. Mas são os meias que, neste momento, o Inter estaria focando como possibilidade de contratação. De alguma forma, descobrimos quem são os meias de intenção do Internacional. O Inter anunciou ontem o Lucas Alário e anteontem o Robert Renan. Eu só quero confirmar uma coisa sobre o Lucas Alário para a gente ter a noção do tamanho da contratação que o Internacional está fazendo. O Inter está contratando um estupendo centroavante. Um homem diária, um camisa 9. Esse é 9-9 mesmo. 9-9 diária. A única questão em relação a ele é como é que está a recuperação clínica dele, que teve uma lesão muito séria em abril do ano passado. Mas se foi anunciado pelo Internacional é porque o Departamento Médico do Inter fez as análises e considerou que a recuperação dele está completa. Então, assim, é um estupendo jogador diária. Porque o Valencia não é um jogador diária. O Valencia pode estar na área, mas ele é de lado. E o Borré também é de lado. O Alário, não. O Valário é centroavante. É homem de área. Homem de dentro da área. Então, eu quero saudar essa contratação. Assim como o do Robert Renan. O Inter anunciou dois jogadores nos últimos dois dias. E os dois são muito bons. Os dois são muito bons. Ambos são muito bons. E agora eu quero falar dos próximos anúncios do Inter. Hoje vai ter mais algum? Pode ter. Pode ter. Talvez o Inter esteja até brincando com esse negócio de anunciar um por dia. Hoje pode ter outro anúncio e eu quero falar sobre isso com vocês. Mas antes, deixa eu dar um recado para você que tem 65 anos de idade ou mais e ainda não se aposentou, mas tem direito ao benefício assistencial. Você que tem uma limitação física que te impede de trabalhar, tem direito ao benefício assistencial também. Você que tem uma doença que te impede de trabalhar, tentou o benefício assistencial e não conseguiu, conduziram errado para ti. Para tudo isso, para tu chegar ao teu benefício assistencial de direito, tu vai conversar com a SOS Aposentadoria. Está aqui na tela o WhatsApp. Conversa com eles. Eles vão te encaminhar e te conduzir para o teu benefício assistencial. Está legal? Manda o WhatsApp para eles aqui. O Inter tem duas contratações muito bem encaminhadas para anunciar. Uma delas, eu acho que vai ser hoje. Uma delas, eu acho que vai ser hoje. O volante Fernando, 36 anos de idade, se despediu ontem do Sevilha, aclamado pela torcida, onde é ídolo, ganhou títulos lá. Esse jogador está acertado com o Internacional. Imagino eu que hoje à noite, o Inter tem anunciado às 8 da noite, né? Anunciou o Robert Renan ontem às 8 da noite, ontem às 8 da noite anunciou o Alário. Eu acho que hoje às 8 da noite o Inter anuncia o Fernando. Fernando, volante, boa contratação. Bom jogador. Aí tu pensar, tem 36 anos de idade, esse jogador está velho. Cara, ele tem uma complexão física diferente, tá? Ele continua muito intenso e continua jogando muito bola. O Inter está contratando esse jogador para ser titular da abertura do meio campo. Para ser titular da abertura do meio campo. Então, hoje provavelmente esse anúncio. Tem uma outra contratação que também está muito próxima de ser anunciada, que é do Ivan, do goleiro, para ser o reserva do Rocher. Essa também, a qualquer momento, pode ser confirmada. E tem a questão do Borré. A questão do Borré pode até ser que esteja tudo pronto, mas eu não tenho a informação de que está tudo pronto. Porque tem aquela última ponta que está sendo acertada com o Werder Bremen da Alemanha, que é o ressarcimento deles lá. Eles têm contrato com o cara até o meio do ano. Se eles dissessem agora, não libero, o Borré é obrigado a ficar lá até o meio do ano. A não ser que o Borré saia e pague uma multa impagável multimilionária que tem no contrato. Não é o caso. Mas o Inter já sinalizou com o ressarcimento ao Werder Bremen. E o Werder Bremen sabe que a vontade do jogador é sair, não vai segurar um jogador insatisfeito. Isso está muito claro para eles lá e já admitem a possibilidade da liberação. Mas essa pontinha ainda impede que o Internacional possa anunciar agora esse jogador. A não ser que essa ponta tenha sido resolvida de ontem à noite para agora. Os contatos que eu fiz ontem à noite me disseram que ainda não estava totalmente resolvida. Mas há um encaminhamento. A gente sabe que há um encaminhamento. Embora tenha algumas pessoas que estejam dizendo que o Internacional talvez dê problema e que o jogador só venha no meio do ano. Eu não tenho essa informação. O que eu tenho é que o Inter tem total esperança e até convicção de que vai resolver isso agora e de que semana que vem o Borré já pode estar chegando em Porto Alegre para fazer as suas coisas por aqui. Mas enfim, é isso. Um beijo para vocês e até mais.